Olá! 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 Hoje é a macaquinha dançando! Está a macaquinha dançando! Macaquinha! Macaquinha! U, U, A, A! Pronto? Não! Eu estou com a coelhinha! Está pulando, 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 pulando! A senhora penteou o cabelo hoje? Não! Não penteou? Não! A macaquinha! U, U, A, A! U, U, A, A! 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 A canção não sai mais! Toda vez o coelhinho pula Porque ele gosta de pular E o macaco sobe pelas árvores E os jacarás ficam na água E o hipopótamo também fica na água E os porcos ficam na lama Os porcos ficam na lama pra se proteger E os elefantes se protegem com a lama E os animais gostam de fazer tudo Dos animais que cantam E a mamãe tá gravando um vídeo Agora fala pra dar like Dá like e se inscreve no canal Tchau!